Fala galerinha! Beleza? Ravaz na área e hoje aqui de novo com Eurotrack Simulator 2 Dessa vez aqui eu tô com um save 100% Vocês podem ver que eu vou fazer uma viagem aqui saindo dessa Frankfurt Vamos aí então saindo de Frankfurt E vamos para essa quebrada muito louca Soltampton Como vocês podem ver ali E é isso aí galera, eu tô então como eu vi falar no save 100% E eu tô com alguns mods aqui de coisas brasileiras Então eu tô com esse interior aí do Iveco Interior da hora, como vocês podem ver Aí também eu tô com uma carga, um granelzão muito louco Que eu fiz o download As rodas do caminhão ali também são umas alcoas se eu não me engano Muito louca também, é um modzinho Tem as rodas da carreta ali ó Eu já vou andar ali pra trás Enfim galera, eu fiz essa gravação sem áudio Agora eu tô gravando só pra fazer a apresentação inicial do vídeo Olha só as rodas da carreta também são um mod Então tudo isso é um mod separado O granel é um mod, as rodas da carreta são um mod As rodas do caminhão são um mod Tem o caminhão, o link vocês podem ver que ele tá meio arqueado Tá rebaixadão, tá com umas antenas de peixe Tem um adesivo ali muito da hora no para-brisa E é isso aí, valeu galera Então o link pra tudo isso de download Ah, vocês podem ver que tá um xenonzinho também que eu coloquei mal da hora O som dele também é outro mod Tá bem da hora Então o link pra fazer o download vai tá no descritivo do vídeo, beleza? Galera, eu postei no Facebook perguntando o que o pessoal ia achar do vídeo sem ser comentado e tal E muita gente pediu que sim, né? Falou pra não pedir pra isso não virar uma rotina E só pra tranquilizar vocês, fiquem tranquilos mesmo Não vai virar uma rotina, beleza galera? Isso aqui é só uma exceção mesmo Um videozinho aí que eu quis fazer de boa Só pra vocês curtirem mesmo a viagem Curtir o som do caminhão, tá ligado? Teve dois momentos ali que eu dei uma barbeiragem Eu bati em um cara E teve outra também que eu tava muito no gás Não deu pra segurar O caminhão deu uma desequilibrada Deu uma raspadinha no guarda-remes Coisa de leves A viagem foi bem na hora em si, tudo tranquilão Espero que vocês curtam Apreciem o som, a buzina, o ronco, né? É um ronco diretão do caminhão E tá muito show Valeu galera Então não saia desse vídeo sem antes deixar seu like favorito A todos os inscritos Muito obrigado Se você ainda não é inscrito no canal Clique nesse botãozinho Inscreva-se Venha fazer parte dessa grande família Valeu galera É isso aí então Naqueles que me de sempre Fiquem na paz Um abraço do Vaz E até a próxima E curta esse vídeo que é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau